Um homem de 29 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas, na tarde dessa quinta-feira, no bairro Ana Rita, em Timóteo. Com ele, a polícia encontrou quase 4 quilos de entorpecentes, uma réplica de revólver e outros objetos ilícitos. Me deu uma dúvida aqui se o nome do bairro é Ana Rita mesmo. Pra mim, lá tinha era Ana Moura, né? Será que tem Ana Rita também? A Gisele tá comigo no telão. Quem vai contar sobre isso, Gisele? Ô, Nico, você perguntou sobre o bairro, né? O nome dos bairros. Sim, tem o Ana Moura e tem o Ana Rita, que é onde foi registrada essa ocorrência pela polícia militar. A polícia realizava patrulhamento pelo bairro quando recebeu uma denúncia anônima de que este homem estaria realizando tráfico de drogas na residência dele. A polícia foi até o local e o abordou dentro do veículo e realizou os procedimentos ali de ver o que poderia haver no veículo. E na casa dele é que foram encontradas drogas. Durante as buscas à residência, foram localizadas 8 barras de maconha, 3 porções e 2 tabletes do mesmo entorpecente, totalizando aproximadamente 3,2 kg de maconha. Também foram apreendidos 3 tabletes e 5 papelotes de cocaína, 70 pinos da mesma substância e uma balança de precisão. E também ali na residência, a PM conseguiu apreender uma réplica de pistola e outros objetos, como a gente vê aí na imagem, né? Muita quantidade de droga nesta casa. E em flagrante, o homem de 29 anos foi conduzido para a delegacia de polícia civil com este material apreendido e ele vai ter que explicar, né? Toda essa quantidade de maconha, de entorpecente, essa réplica aí de arma de fogo, tudo isso aí ele deverá explicar na delegacia de polícia civil. Nico? A quantidade de coisa que aparece na imagem lá, Gisele, é difícil, viu? É difícil, né? Olha lá, olha! É vasta! É kit do mal, mas é kit bruto, né, Jairão? Olha lá! Tem de tudo! Kit completíssimo! Tô fora disso aí! É! Réplica de revolver no meio também, olha lá! Obrigada, Gisele Ferreira, com as notícias do Vale do Aço! Ela e Rodney Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço! Daqui a pouquinho ela tá de volta!